Fala minha galera que o Portal Zap já chegou aqui no concurso do Rei e Rainha Momo do Carnaval de Juazeiro 2019. E é claro que a gente vai ter que mostrar os bastidores pra vocês, né? Tá preparado? Então vocês já sabem, Carnaval de Juazeiro, o pré-Carnaval da Bahia, começa aqui. Na palma da mão! E olha só, com quem eu já estou aqui, com Paula Barros, que foi Rainha do Carnaval de 2018. E eu quero saber o seguinte, Paula, como tá seu coração, o que tá passando na sua mente nesse exato momento? Se tá relembrando ano passado, sua entrada, tudo direitinho e qual é o conselho que você dá, uma energia positiva que você possa mandar pras meninas que vão desfilar aqui hoje? Tô muito feliz em estar aqui, em passar a minha coroa pra Nova Rainha do Carnaval, em conhecer a nova corte do Carnaval de Juazeiro. Desejo muita sorte pras candidatas. Eu sei que é difícil, a gente fica um pouco nervosa, mas assim, alegria, humildade, carisma, vai com tudo. E eu já estou aqui com a primeira candidata, Carol, e eu quero saber o seguinte, meu amor, como tá seu coração nesse exato momento? O Franço tá ansioso, tá ansioso demais, eu tô com medo, não vou mentir, mas tô com fé que vai dar tudo certo, né? Tô com esperança também e fé em Deus que estamos juntos. E eu já estou aqui com a segunda candidata, lindona, Michele, e eu quero saber o seguinte, Michele, tá ansiosa, meu amor? Muito, muito ansiosa. Então hoje você vai dar o melhor de si, não é isso? Vou dar o melhor de mim, aqui no palco pra todos verem, o melhor de mim. Gostei. Quando eu digo que Carnaval de Juazeiro só dá menina bonita, baiana, com esse corpo, com esse talento, estou aqui com Maria Alice, ela que é minha amiga, desde pequenininha, viu minha gente? Da Rua dos Ingleses, morávamos na mesma rua. Maria, como tá seu coração, meu amor? Velho, no começo eu tava muito nervosa, hoje eu tô tranquila, bastante tranquila. E confiar em Deus que vai dar tudo certo. Se não der pra mim, vai dar pra todo mundo, todo mundo fica feliz. E a Samanta já chegou chegando, viu? Samanta, o que é que você tá sentindo nesse exato momento, meu amor? Muito amor, muita gratidão. Gratidão a todos que me apoiaram, a todos que me ajudaram. Eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu sou grata, o quanto eu sou feliz por estar aqui nessa festa maravilhosa. Eu espero que dê tudo certo. E eu já estou aqui com a candidata, Vanila Maria. E eu quero saber o seguinte, meu amor, como tá seu coração nesse exato momento? Tá pra sair pela boca, gente. Tá muita emoção aqui, eu não tô conseguindo nem segurar meu coração. Ele tá pra sair pela boca mesmo, literalmente tá pra sair pela boca. Vanila, vem cá. Caso você seja rainha ou princesa, o que os foliões podem esperar de você, meu amor? O melhor de mim. Minha melhor sorriso, meu melhor olhar, meu melhor carisma, minha melhor simpatia, minha melhor alegria. Minhas melhores emoções que eu tenho dentro de mim, eu vou passar pros foliões. Eu quero abraçá-los todos de coração. Dar um beijo em cada um deles. E eu já estou aqui com o Joselan, rei momo do Carnaval de 2018. E eu quero saber o seguinte, Joselan, como é que tá seu coração aí? Porque ano passado você tava nesse mesmo movimento. Tô tranquilo, bastante tranquilo. Mas o ano passado, realmente, eu tava muito nervoso num momento desse. Entendeu? Mas qual a mensagem que você possa dar para todos os candidatos rei momo desse ano? Desejo boa sorte a todos e que arrasem ali naquele palco. Tá vendo? Show! E eu já estou aqui com um candidato a rei momo. E eu quero saber como é que tá seu coração nesse exato momento, Anjinho. Rodapelo tá mil. E com certeza vocês podem esperar que vão presenciar o melhor rei momo do Carnaval de Juazeiro de todos os tempos da Bahia. E eu já estou aqui com o segundo candidato a rei momo, José Willi. E eu quero saber o seguinte, preparado para subir em cima do palco e arrasar com tudo? Rapaz, tô preparadíssimo. Tô aqui afiado. Com fé em Deus, vou sair daqui com esse reinado. É isso aí. E agora eu tenho que entrevistar o povo, né? Que eu já estou aqui com o Laís Eduardo, ela que é estudante. E está aqui prestigiando esse evento maravilhoso. O que é que você tá achando, Laís, do concurso Rainha em Rei Momo? Eu acho bem legal, né? Porque a Proventura dá a oportunidade de conhecer várias minhas bonitas daqui de Juazeiro. E todo ano tem, né? Tem que prestigiar, né? Nossa cidade. Sabe quem é a nossa segunda princesa? Vem pra cá, Graciele! Parabéns, parabéns, parabéns. Nossa segunda princesa, a Graciele, a Samanta. A primeira princesa do Carnaval de Juazeiro 2019. A ganha do Carnaval 2019. Então, vai, 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 vai. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Swing, levanta a gente aonde quiser levar.